Bom, essa é uma posição que parte dos 100kg, tá? E o que você faz? Quando a pessoa começa a se debater para procurar espaço, o que você faz? Você mata a mão da pessoa, encaixa a pegada do americano e sobe para a cabeça. Aqui, ó. Subiu para a cabeça, não precisa defender o olho. Subiu para a cabeça, o que você faz? Mas, ó, puxa o braço para você e joga para a lateral. Isso. Tá? De novo. Vamos lá. A mesma posição. Então, estou aqui, ó, no sentido, já começou a se debater, ó. Matei a mão dele, giro para a cabeça e encaixar o americano, ó. Base firme aqui no chão. Puxa o braço para mim e joga para a lateral. Agora, o que pode acontecer? A pessoa pode tentar defender, segurando por dentro da perna, da outra perna. Isso, ó. Isso acontece muito na luta e você não tem firmeza para estourar a chave. O que você faz? Encosta o peito atrás do braço da pessoa e puxa para você junto com o seu tronco, ó. De novo, ó. Pegou aqui, ó. Não vou ficar trocando força aqui, não. Encaixa o peito e puxa. Joga para a lateral. Se a pegada da pessoa for muito, muito forte, o que você pode fazer? Em vez de você puxar para tentar finalizar, você vai puxar na direção em que a parte de trás da mão dele está apontando. No caso, para cá, ó. Puxa, volta, finaliza. De novo. Puxa, volta, finaliza. Tá? Bom, vou fazer um tempo real. Tá? Tá aqui, ó. Começou a empurrar, se derrubar até, ó. Encaixei, girei, puxei. Finalizei. Tá? ... Não. É da grandma.